Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu hoje trago um vídeo de compras da semana e honestamente eu não estava a contar fazer este vídeo hoje porque eu tinha ideias de outros vídeos para fazer durante a semana e este vídeo não estava mesmo na lista mas eu fui fazer compras da semana e sem me dar conta comprei imensa coisa que dá jeito de facto de mencionar aqui esses produtos por isso eu decidi, pronto, vou filmar, tenho aqui os produtos dos sítios onde comprei porque eu desta vez não comprei apenas no Mercadona que é o meu habitual, eu normalmente faço as compras da semana só no Mercadona mas esta semana precisei de coisas específicas que não há infelizmente no Mercadona e no Lidl vendo mais barato por isso, vocês já sabem que eu fui ao Mercadona, fui ao Lidl e também fui ao Continente mas o Continente só foi uma, duas coisinhas, duas coisinhas por isso, são umas compras da semana mais completas e por isso é que eu decidi trazer este vídeo para não falar apenas de compras da semana no Mercadona porque lá está, é basicamente as compras que eu faço normalmente e de vez em quando faço um deslocamento para o Continente ou para o Lidl para buscar certas coisas porque de facto em Barcelos hoje estão todos a vermos os outros, por isso não é por aí é deslocar-me um bocadinho para ir ao Continente, o Lidl é lá do Mercadona por isso não é por aí mesmo claro que onde eu fiz mais compras foi no Mercadona, comprei várias coisinhas para eu mencionar aqui mas também fiz algumas compras no Lidl e finalmente também no Continente por isso, vamos começar então pelas coisinhas do Mercadona e no Mercadona eu trouxe, claro, cogumelos no entanto, no Lidl tinha cogumelos mais baratos eu primeiro fui ao Mercadona, depois fui ao Lidl e vi lá que tinha cogumelos mais baratos por isso, visto que o Lidl é mesmo ao lado do Mercadona, eu vou começar a ir aos dois faço um deslocamento muito pequeno porque de qualquer forma eu tenho que passar por uma rotunda para dar a volta por isso, ir ao Lidl e não me ir vai dar ao mesmo em termos de gastos de gasolina por isso, eu vou começar a fazer o deslocamento para ir buscar os cogumelos ao Lidl porque no Lidl são mais baratos e encontras muitas vezes em desconto, já agora os cogumelos no Mercadona são 6,49€ o quilo neste momento eu acho que no Lidl estão a 5€ e em desconto ficam para ir a 4€ e qualquer coisa por isso, compensa mais comprar no Lidl e de facto eu vou começar a fazer esse desvio quando vir no folheto que estão em desconto porque compensa muito mais e é algo que é essencial aqui em casa, eu amo mesmo cogumelos frescos por isso, eu compro todas as semanas e de facto, ter um produto que eu consumo todas as semanas mais barato é uma mais-valia para a nossa carteira depois, comprei ovos, eu costumo comprar os ovos no Mercadona ou no Lidl ou outro sítio qualquer e basicamente eu compro sempre ovos do campo ou seja, criadas ao ar livre se vocês quiserem verificar que de facto são galinhas criadas ao ar livre vocês têm que ir aqui ao ovo e ver os números e normalmente as galinhas criadas ao ar livre ou no campo, ou whatever, é 1PT 0PT são biológicos, 1PT são criadas ao ar livre e 2PT, e depois existem 3PT são as presas, mas não sei o quê por isso, eu opto entre 1PT ou 0PT dependendo do preço que está no supermercado em que eu estou os ovos do Mercadona de galinhas criadas ao ar livre são 1€, acho que são mais baratos do que no Oceano mas também costumo comprar lá e acho que é 1,20€ ou assim por isso, eu acho que no Mercadona são mais baratos mas eu posso estar a induzir em erro depois comprei também queijo Flamengo Light em fatias é um dos meus queijos preferidos eu desde que comecei a consumir este em vez do Limiano Light ou Terra Nostra Light que eu adoro, by the way mas para fazer compras a semana eu opto sempre o mais barato e o sabor é mesmo muito bom deste por isso eu gosto mesmo muito em termos de tabela nutricional é muito idêntico e mesmo em termos de ingredientes tem alguns ingredientes diferentes relativamente ao de Limiano já fiz essa comparação e eu vou deixar o link na descrição em que eu falo dessas comparações e eu gosto mesmo muito deste queijo pelo menos para queijo Light é mesmo muito bom eu já provei o queijo Light assim fatiado do Lidl e não gostei mesmo nada 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 e de facto este do Mercadona é mesmo muito bom e eu compro todas as semanas porque eu de facto gosto mesmo muito deste queijo em termos de preço este queijo é de 1,45€ o queijo está aberto porque eu já o consumi eu cheguei a casa que tinha fome então eu já comi um bocadinho do queijo depois comprei também atum eu costumo comprar esta lata que é bem grande de 385g com a água 270 escorrido para mim são 2 doses basicamente de atum e compensa mais do que comprar latinha porque a lata tem menos quantidade normalmente a lata é 85g escorrido e eu normalmente gosto de consumir um bocadinho mais de 100g escorrido por isso para mim dá 2 doses em termos de preço é 2,35€ lá está o de 85g é 80 cêntimos neste momento está 80 cêntimos já foi 85 deixou de preço, reparei hoje e para mim de facto compensa mais comprar a lata grande eu divido em 2, consumo um dia depois consumo outra vez a outra metade e pronto ou para mim o prep também é uma ótima opção também comprei estes seguros proteicos no mercadona e são mesmo muito, muito bons pelo menos os de morango eu gostei mesmo muito hoje trouxe este sabor que é de manga e maracujá para experimentar realmente este sabor nunca experimentei mas hoje de morango fiquei muito fã parece suicinho porque cada copinho tem 10g de proteína e eu pessoalmente como gosto de consumir mais eu consumo logo 2 de uma vez e claro não é algo que eu consumo diariamente mas de vez em quando lá está e estes são mesmo muito, muito bons em termos de sabor pelo menos os de morango surpreenderam-me pela positiva então estou muito ansiosa para experimentar este sabor específico depois em termos de legumes claro que tive que comprar mais coisinhas porque infelizmente no meu campo não tem tudo o que eu costumo consumir eu costumo variar muitos legumes como eu queria ter courgette e também couve-flor comprei courgette e também couve-flor uma dica que eu quero deixar aqui neste vídeo de compras da semana é basicamente peguem os sacos que vocês têm em casa para colocarem a fruta ou legumes que vocês compram porque lá tem uns saquinhos para vocês usarem esculpem estar sempre a usar aqueles sacos e depois a estar fora mas vale da próxima vez que forem guardem estes saquinhos e levem para a próxima vez que vocês forem eu faço sempre isto por isso é que eu tenho sacos de cada nação tenho estes assim depois tenho estes assim que já foi usado tenho aqui de maçã royal gala mas tem bananas porque lá está eu reutilizei comprei bananas da madeira no Mercadona eu compro sempre da madeira são as minhas preferidas são um bocadinho mais caras mas são as minhas que eu mais gosto e também comprei tomate xuxa mais uma vez outro saco de outra nação porque isto lá está eu pego nos sacos que der que tiver em casa e reutilizo e comprei este tomate xuxa porque é o meu tomate preferido para fazer molho de tomate comprei também queijo cottage que é um queijo que eu gosto mesmo muito da marca Arla é mesmo muito muito bom em termos de preço claro que é sempre mais caro do queijo fresco mas também neste caso o queijo fresco batido mas também lá está em termos de 100 gramas tem mais proteína do que o queijo fresco batido enquanto o queijo batido tem 8 gramas de proteína por 100 gramas este aqui tem cerca de 14 por 100 gramas é claro que vou consumir menos quantidade disto para o que eu preciso a nível de macros digamos mas eu gosto de ter ambas as opções e é algo que eu não consumo muitas vezes mesmo porque lá está isto foi 1,10€ e o queijo fresco batido é 99 centimos se não me engano por isso se formos a ver a quantidade que se tem que consumir também opa lá está é uma coisa que eu não consumo imensas vezes eu gosto de comer isto às vezes comecei a com um bocadinho de doce sabe mesmo muito bem por isso eu opto por consumir queijo cortagem em vez de queijo fresco porque lá está menos quantidade mais proteína e também não quero ir para a cama a arrebentar e pronto do Mercadona está tudo o que eu comprei vou agora passar então para o Lidl e no Lidl comprei algumas coisinhas que costumo comprar especificamente lá que são então estes queijos frescos batidos de sabor tem de morango tem este de pêssego e maracujá também tem de baunilha se não me engano e acho que tem de framboesa em termos de preço é de 89 cíntimos cada um ou seja 90 cíntimos basicamente cada queijo fresco batido às vezes podem encontrar em promoção e de facto compensa mesmo muito é um lancho basicamente low cost se encontrarem em promoção claro que quando está em promoção quer dizer que tem pouca validade mas eu honestamente eu não ligo muito à validade eu consumo na mesma se passar a validade e ele tiver tiritinho por dentro eu basicamente abro o produto se não tiver bulor ou não cheirar mal eu consumo na mesma eu não vou deitar fora só porque passou a validade obviamente em termos de macros a maioria de vocês já bem conhecia este produto mas eu quero dizer a mesma por 100 gramas tem 12.4 gramas de proteína o que é bastante ainda é bastante por 100 gramas é sem dúvida mais do que o queijo fresco batido sem sabor por isso lá está eu acho uma ótima opção e é prático para levar mesmo connosco no Lidl comprei também estes abacados são bem pequeninos mas estavam mais baratos do que os outros tinham lá tinham uns muito 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 maduros mesmo muito moles a um preço absurdo acho que era o pai saiteroso aquilo e eu sei provavelmente é um preço normal mas estão maduros eu acho que não faz muito sentido porque é para estragar por isso eu comprei este que estavam mais baratos incrivelmente por quilo mesmo por quilo estavam mais baratos estes 3 foram cerca de 2,19 euros opa são 3 abacatezinhos not bad abacate costuma ser muito caro e lá está são pequeninos o que acontece é que meio como outro meio como não é tão grande como os habituais porque os grandes que eu tenho que fazer é basicamente congelar dividido em 4 doses mais ou menos e depois congelado por isso está ótimo mesmo ainda no Lidl comprei este feijão o feijão estava em promoção eu não sei quanto tempo é que vai estar em promoção mas estava em promoção a 1,49 euro o quilo de feijão seco grão de bico todas as leguminosas estavam em desconto a 1,49 euro se não me engano deixa-me só verificar certo todas as leguminosas estavam em desconto a 1,49 euro o que é ótimo mesmo desde feijão frade feijão vermelho feijão preto feijão branco grão de bico também estava em desconto por isso achei uma ótima oportunidade para trazer feijão vermelho até porque vou usá-lo no meu meal prep e finalmente ainda no Lidl comprei esta polpa de tomate que é basicamente 99,5 tomate sal de lua de acidez que é ácido cítrico não tem mais nada eu gosto mesmo muito dessa polpa de tomate eu normalmente compro esta ou a da guloso que é 100% de tomate também deve ser 9,9% de tomate e o resto de coisinhas mas eu gosto mesmo muito dessa polpa de tomate lá está eu prefiro sempre usar tomates a sério mas infelizmente no meu campo já não há tomate xuxa eu comprei alguns mas não são iguais não é nunca a mesma coisa os caseiros é tipo qual é a coisa de maravilhoso infelizmente já acabaram no meu campo por isso comprei esta compote compota comprei esta polpa de tomate para usar nos meus cozinhados e finalmente passamos para as compras no continente que são muito poucas são só duas coisas mas opá uma coisa a descobrir lá hoje e outra coisa não vende no Mercadona nem no Lidl se vende é mais caro no Mercadona eu acho que eles têm isto no Mercadona mas é bem 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 mais caro e no Lidl eu acho que começou a haver agora eu vi ontem no Instagram deles e isto está a ser gravado no dia ai não estou correndo as coisas deixe-me só verificar no dia 24 de outubro e ontem no dia 23 eles publicaram dizer que tinha enceitado é isso mesmo que comprei enceitado eu não sei que preço está venda no Lidl tenho que investigar hoje não verifiquei se tinha já mas eu irei futuramente investigar se vende no Lidl e se é barato relativamente ao que eu costumo comprar este é de 300 gramas e comprei a 2 euros deixa-me verificar 2 euros e 9 300 gramas normalmente eu compro o da marca Veggie In acho que é esse o nome ao 1,75 250 gramas por isso o preço está mais ou menos dentro do que eu costumo comprar não é muito muito caro por isso aproveitei e trouxe do continente porque lá está lá vende e não é muito longe aproveitei e trouxe sei tá e finalmente uma descoberta são estes Lindals dar este Lé de baunilha estes boiões grandes de 500 gramas meio quilo foi cerca de 2 euros e 58 se formos a ver não compensa em relação ao queijo fresco batido mas também as macros são diferentes estes por 100 gramas tem cerca de 11 gramas o queijo fresco batido tem 8 gramas é sim se formos a comparar de facto não compensa mesmo nada estar a comprar este eu trouxe para falar da duvidade e tudo mais e é de sabor a baunilha é sempre melhor do que sem sabor pelo menos para mim eu não consigo mesmo comer aquilo sem sabor eu tenho que misturar sempre coisas e normalmente o queijo fresco batido eu uso mais em receitas tipo bolinhos de microondas de iogurte ou assim porque eu não consigo comer aquilo sem mais nada não consigo mesmo este comprei por 2,58 euros e estava em promoção atenção que estava em promoção aqui diz que teve desconto direto de 1,11 euro ou seja é um produto bastante caro a meu ver pelo menos para consumir muitas vezes eu acho que fica muito muito caro se não se comprar estes iogurtes em promoção e se consumir diariamente eu pessoalmente não consumo de todo diariamente mas se é uma coisa que gostam de consumir diariamente comprem em promoção porque 1 euro e tal sempre todos os dias ainda é dinheirinho que eu sou muito poupada e é difícil fazer refeições caras é raríssimo de vez em quando opto por mais caras e tudo mais mas diariamente refeições assim como lanche 1 euro aqui mais 1 euro num snack extra tipo maçã mais bolacha mais não sei o que porque eu não consigo comer só isto já fica 2 euros num lanchinho num lanchinho não é numa refeição completa e eu faço almoços e jantares por menos 2 euros por isso é mais por aí estas parou então as compras desta semana espero que este vídeo seja útil para vocês saberem o que comprar a que supermercados ir basicamente esta semana fui um bocadinho a um fui um bocadinho a outro para comprar coisas específicas claro que isto depende do supermercado que tem mais próximo de vocês e do supermercado que vocês costumam fazer compras se vocês por acaso quiserem ver compras da semana em algum supermercado específico deixem nos comentários para eu saber também assim eu aproveito e faço um supermercado específico para mim pode ser mesmo um desafio e eu gosto sempre dessas coisinhas coisinhas novas aqui no youtube por isso podem deixar as vossas sugestões de vídeos que querem ver futuramente relativamente a este assunto e pronto espero que tenham gostado deste vídeo se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like de subscrever o canal se são novos aqui e gostam claro do meu conteúdo e também de me seguir no instagram e eu vejo-vos então no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto